A equipe do Nenar, que estava no plantão ontem, recebeu uma ligação de denúncia informando que um estrangeiro estaria entregando drogas no centro de Manaus. Imediatamente a equipe se derrubou até o centro, fez campana lá, aguardando a movimentação dos traficantes. E no momento que o estrangeiro, que soube se depois tratasse de um peruano, adentrou no carro com a sacola, foi feita o cerco, a abordagem e ele foi preso, juntamente com outro elemento no interior do veículo. E lá estava a bolsa contendo 12 tabletes de maconha. Foram presos em flagrante, o peruano informou para a equipe que a droga não era dele, que ele havia sido contratado apenas para fazer o transporte. O motorista do carro informou também que não era o proprietário da droga, que o proprietário seria um casal que reside na Zona Norte e levou a polícia até lá. Chegando lá, o casal foi preso em flagrante, por tráfico, por associação. E no interior da casa, o casal foi encontrado o nível que contém a contabilidade do tráfico. Além de um viciado, que estava lá no imóvel, e que informou que havia ido até o local comprar droga. Todos foram encaminhados aqui para o DENAC e foi feito o auto-pagrancial do tráfico, essa situação para ajudar. Os quatro serão encaminhados para a cadeia pública, ainda na manhã de hoje.